Oi, pessoal! Aqui é o professor Bruno Oliveira com mais questões de Direito Processual Civil. Hoje nós selecionamos três questõezinhas, temas diversos, questões estas super recentes. Essa é a parte 2 do nosso trabalho aqui de resolver questões. Para você me incentivar, curta o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, arroba Professor Bruno Eleitoral. Bora para a primeira questão de hoje? Então vamos lá, pessoal! Primeira questão de hoje trata sobre o tema Juizado Especial da Fazenda Pública. Vejam, suponha que uma pessoa física pretenda ajuizar a ação indenizatória no valor de 40 salários mínimos contra... Isso que é importante, hein? Quantos salários mínimos? 40, né? Contra uma autarquia e uma fundação do Estado do Rio de Janeiro. E também contra uma sociedade de economia mista estadual. Nesse caso, poderão ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública. E aqui nós temos letra A. A autarquia, a fundação e a sociedade de economia mista. B. Somente a fundação? Letra C. A autarquia e a sociedade de economia mista? Letra D. Sociedade de economia mista somente? Ou a autarquia e a fundação somente? Quanto ao Juizado Especial da Fazenda Pública, A lei que regula é a 12.153 de 2009. E logo no artigo 5º desta lei, nós temos as partes que poderão vigorar aí no Juizado Especial da Fazenda Pública. Como autor, nós temos pessoas físicas e microempresas e empresas de pequeno porte. Réus, prestem atenção. Réus. Nós temos estados, distrito federal, territórios, municípios, autarquias, fundações, empresas públicas a eles vinculadas. Então, vamos lá? Ah, outro ponto importante também aqui é que os Juizados Especiais da Fazenda Pública vão analisar casos, processar causas cíveis até o valor de 60 salários mínimos. Então, até aqui está ok. A autarquia, sim, né? Fundação, ok. Sociedade de economia mista, não. Fundação somente? Não, não é somente. Autarquia, sociedade de economia mista? Não. Sociedade de economia mista? Não. Autarquia, sim. Fundação, sim. Somente neste caso, né? Gabarito, então, vai ser a letra E de EBA. Próxima questão. A regra segundo a qual o trânsito em julgado implica a imutabilidade e a indiscutibilidade da sentença de mérito, impedindo o ajuizamento de nova ação para rediscutir o mesmo caso de acordo com a expressa previsão legal, de acordo com a expressa previsão legal, encontra-se exceção no caso de ação condenatória quando a parte for economicamente hipossuficiente e a decisão lhe for desfavorável. Aqui, pessoal, nós temos exceção ao trânsito em julgado? Não. Ação popular se a improcedência do pedido autoral decorrer de deficiência probatória. Quem sabe? Ora, para respondermos essa questão, vamos à lei. 4.717, de 65, lá no artigo 18, que diz o seguinte para nós, prestem atenção, que é importante. A sentença, no caso da ação popular que nós estamos falando, terá eficácia de coisa julgada oponível erga hominis, exceto no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova, que é o caso previsto aqui na letra B. Ação popular se a improcedência do pedido autoral decorrer de deficiência probatória. Nesse caso, pessoal, vejam só. Qualquer cidadão pode intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. É a exceção. Gabarito, letra B. Tá bom? Letra número 3. De acordo com o ordenamento jurídico pátrio, a transferência de ativos que pertençam, prestem atenção, ao patrimônio próprio de uma pessoa natural, para uma pessoa jurídica, então é uma pessoa física, para a pessoa jurídica. Estou transferindo o meu patrimônio. Da qual o alienante é sócio majoritário, sem que haja qualquer contraprestação por parte da sociedade empresária, caracteriza desvio de finalidade e permite a desconsideração direta de personalidade jurídica. B. Ato que, embora ilícito, não permite a desconsideração da personalidade jurídica por falta de previsão legal. Letra C. Desvio de finalidade e permite a desconsideração inversa da personalidade jurídica. D. Confusão patrimonial e permite a desconsideração direta da personalidade jurídica. E letra E. Confusão patrimonial e permite a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Lembrem-se, será a desconsideração da personalidade jurídica direta quando a pessoa jurídica que é o obstáculo para a satisfação do credor. Indireta é quando há essa confusão patrimonial entre sócio e pessoa jurídica. O parágrafo segundo, anotem aí, por favor, artigo 50, artigo 50, parágrafo segundo do Código Civil, diz que entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios. Nesse caso, será possível, sim, a desconsideração da personalidade inversa, conforme prevê a letrinha I. Confusão patrimonial permitindo desconsideração inversa da personalidade jurídica. É o nosso gabarito, ok? E assim, gostaram das questões de hoje, das três questõezinhas que nós selecionamos? Deixe o seu like, curta esse vídeo, então se inscreva no canal. Até o próximo. Tchau, tchau! E aí